Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dezembro é o melhor mês para comprar material escolar. A Arquidiocese de Belém busca plano de assistência para imigrantes venezuelanos. Cadastramento biométrico para as eleições ainda pode ser feito. Mulheres mais presentes na educação superior. Os cuidados com o veículo na hora do Réveillon. O trabalho social da Igreja de São José de Quiluz, aqui em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre diabetes. Hoje é quinta-feira, 28 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre gastos do início do ano. Segundo economistas, dezembro é na verdade o melhor mês para a compra de materiais escolares. Muitas lojas e papelarias oferecem descontos especiais neste período. Além disso, o material ainda está sendo vendido, sem o reajuste anual. Outra oportunidade de garantir economia é investir parte do 13º salário nas compras à vista. O que faz com que as lojas ofereçam um desconto maior. As compras de material escolar já estão agitando as lojas. Muitos pais aproveitaram o pagamento do 13º para economizar na aquisição dos itens. Antecipando, com certeza. No começo do ano sempre é mais cara. A senhora resolveu vir logo atrás ou para fugir do sufoco? Pelos dois motivos. Na verdade, para fugir mais do sufoco que já está, na verdade, e por conta dos preços. A procura pelos kits escolares começou a aumentar ainda no início de dezembro. Antes do Natal, principalmente, tem muitos pais que já estão aproveitando o décimo para poder fazer essa compra, para fugir do sufoco também de janeiro. E muita gente está dando de presente de Natal, que é para unir o útil ao agradável. Muitas pessoas procuram as lojas com a lista escolar para o ano de 2018. Os cadernos, o setor de papelaria, caneta, mochilas, é o que mais está vendendo no momento. O colégio deles, eles pedem que seja neutro, né? Então, são os 100 personagens, os cadernos, né? Então, é tudo na corzinha, só que é de cada série do colégio. A procura por materiais escolares na capital paraense já é grande. Os consumidores estão antecipando as compras para fugir do sufoco do início do ano e dos altos preços. Para fugir do sufoco e tentar pegar até os preços melhores do que na virada do ano sempre os preços aumentam, né? Então, a gente veio, além de pesquisar, já levar alguma coisa que a gente possa levar agora. A expectativa é que no início do ano e próximo à volta às aulas, a procura por materiais aumente ainda mais. Já deu bom no Natal e janeiro, que é o forte mesmo, a partir do dia 2 de janeiro, eu creio que as vendas vão aumentar muito mesmo. E agora vamos falar sobre o inverno amazônico e as descargas elétricas. Mais de 5 mil raios já caíram somente em Belém neste ano, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia. Em 2016, foram registrados mais de 3 mil quedas. O órgão faz um alerta. A previsão é de que esse número aumente com as chuvas do inverno amazônico. Para uma pessoa evitar ser atingida por um raio, caso ela esteja em uma área descampada, ela não deve correr para baixo de uma árvore. Por exemplo, a dica é procurar um abrigo que não seja alto e que não atraia os raios. Agora vamos falar sobre diabetes, que é uma doença crônica e não tem idade para aparecer. O Pará tem cerca de 400 mil pessoas diabéticas, o que corresponde a 6,3% da população adulta do Pará. Aqui em Belém, a estimativa é de 68 mil diabéticos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com a endocrinologista Suzane Ladeira. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Por isso, na entrevista de hoje, a gente vai aproveitar para falar mais sobre diabetes, as suas possíveis causas, tratamento, diagnóstico, sintomas. É importante que a gente saiba de todos esses detalhes. Por isso, aqui no estúdio comigo está a doutora Suzane Ladeira. Ela é endocrinologista vinculada à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém. Doutora Suzane, a gente agradece a sua presença. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode enviar o WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. O nosso tema de hoje é a diabetes. Quando a gente fala, doutora Suzane, em diabetes, a gente pensa logo em pessoas idosas. Esse é o público mais atingido pela doença ou hoje, na verdade, mudou um pouco esse perfil? Larissa, o diabetes ainda é mais diagnosticado em idosos, em pessoas acima de 60 anos. Mas, esse número tem sido cada vez maior de diagnósticos em pessoas mais jovens, na faixa de 40 anos e muitos casos já diagnosticados até em adolescentes e crianças. E, doutora, para que as pessoas também entendam, o que é o diabetes? Como se caracteriza essa doença? O diabetes é um distúrbio endócrino, onde acontece uma falha, pode, no caso do diabetes tipo 1, uma falha na produção de um hormônio, que é a insulina. Ou, no caso do diabetes do tipo 2, que a gente fala que é o adquirido, seria, na verdade, uma resistência à ação desse hormônio, da insulina. Isso causa uma elevação da glicemia, que é a taxa de glicose do sangue. E o diabetes, ele tem uma forte questão hereditária? Sim. Pessoas que têm, familiares que têm diabetes, têm mais chance de também adquirir o diabetes. Agora, existe uma forma de eu adequar meu estilo de vida, para que eu possa prevenir essa doença, mesmo de repente já tendo o fator genético? Sim, existe. Se você já tem familiares que têm diabetes, é importante que se tenha... Todas as pessoas têm que ter hábitos saudáveis, mas essas pessoas têm, por obrigação, ter esses hábitos saudáveis desde sempre. Sempre manter um peso adequado, alimentação saudável, praticar atividade física, para que ele não venha a ter o diabetes. Agora também, doutora, é importante a gente falar que é uma questão de uma doença que surge, vai trazer reflexos a longo prazo. Não é porque eu me alimentei mal hoje e amanhã eu vou adquirir a doença. Quer dizer, um estilo de vida inteiro, para que a gente possa, de repente, surgir o diabetes. Isso, Larissa. Realmente, seria um período prolongado de glicose aumentada, que vai fazer com que essa pessoa venha a ter o diabetes. Existe hoje em dia no mercado, como as pessoas estão muito acostumadas, principalmente aquelas que fazem dieta, os produtos diet, os produtos light, eles são importantes para quem tem a doença? Principalmente os produtos diet, que são os que realmente não vêm com açúcar, eles vêm com algum tipo de adoçante sintético no lugar do açúcar. Esses alimentos seriam mais indicados para quem tem o diabetes. E como acontece, doutora, o tratamento do diabetes? Existe uma forma diferente de tratar o diabetes tipo 1, o tipo 2? Existe. O diabetes tipo 1, que seria aquele diabetes que a pessoa já nasce com essa doença, geralmente é diagnosticado bem cedo, já na infância. Esse, desde o início, o tratamento já é realizado com insulinas, com a reposição desse hormônio que é deficiente, que é a insulina. No caso do diabetes do tipo 2, que a gente fala que é o adquirido, esse tratamento inicialmente pode ser feito com medicações via oral, comprimidos. E em alguns casos, quando esse controle da glicose não é bem adequado só com a medicação via oral, pode acontecer de necessidade também de tratamento com a insulina. O diabetes, doutora, ele não tem cura uma vez adquirido? Diabetes não tem cura, tem controle. Por isso que hoje já tem até uma classificação, que é para chamar a atenção mesmo, que é o pré-diabetes. Esse ainda existe uma forma de como se a gente pudesse reverter essa alteração da glicose. Mas do momento que você tem o diagnóstico de diabetes, aí a gente só consegue fazer o controle da doença, não mais cura. É o caso, doutora, das grávidas. A gente vê muitas que durante a gravidez adquirem diabetes, mas depois essa doença some. Como é que funciona? O que ocorre? Então, o diabetes gestacional, ele acontece por uma condição, assim, de que durante a gestação já existe mesmo um aumento da glicose. Em algumas mulheres que já também possam ter predisposição para o diabetes, pode acontecer de ter o diabetes gestacional. Esse diabetes, ele surge durante a gestação e após a gestação, ele pode ser, sim, revertido. Se essa mãe não controlar bem a glicose, pode acontecer também de permanecer diabética mesmo após a gestação. E aí ela vai detectar algum risco? Na verdade, ela vai transmitir algum risco para que o seu bebê venha a nascer com diabetes? Nesse caso, ela não transmite esse risco de a criança nascer com diabetes. O risco é de glicose elevada durante a gestação. Alguns outros riscos podem acontecer, como malformação, uma criança com um tamanho muito maior, um peso muito maior do que o que ela deveria ter. E uma chance de óbito neonatal maior por aumento de chance de infecções depois do nascimento, logo no período neonatal. E doutora, como é que estão os números dos casos de diabetes, principalmente aqui no nosso estado ou no município de Belém? A gente está falando muito de como a doença ocorre, como tratá-la, mas ela está recorrente aqui na capital paraense? O diagnóstico de diabetes, ele acontece todos os dias e realmente o número está ficando cada vez mais elevado. Aqui na nossa capital, a gente já está chegando a quase 100 mil diabéticos. Esse número é um número estimado, com certeza esse número deve ser maior. Muita gente tem diabetes e não sabe. Então, assim, precisa realmente haver cada vez mais campanhas e conscientização da população com relação aos sintomas para que elas procurem os serviços de saúde para que esse diagnóstico ocorra. E justamente, que sintomas são esses, doutora? Os sintomas são aumento da sede, aumento também da vontade de urinar. Seria aquela pessoa que tem muita sede e urina mais vezes do que o que ele tem costume durante o dia. E uma perda de peso inexplicada, sem a pessoa estar fazendo dieta, sem estar tomando nenhuma medicação para perder peso e estar perdendo peso sem explicação. Esses sintomas, eles são muito, muito indicativos de diabetes. Nesse caso, é só correr para a unidade de saúde. No município, existem programas específicos para tratar, para acompanhar o paciente com diabetes? Existem. Nesses casos, dessas pessoas que começam a apresentar esses sintomas, elas podem estar procurando os postos de saúde do município. Nos postos de saúde, essa pessoa vai estar realizando uma dosagem de glicemia capilar, que seria aquele furinho no dedo para dosar a taxa de açúcar no sangue. Se essa taxa estiver a partir do valor de 100 ou acima de 100, ele já tem uma glicose alterada. Nos valores em que essa glicose já começa a ter um valor a partir de 126 em jejum ou acima de 200 em qualquer momento, ele já é considerado diabetes. Nesse caso, esse paciente já entra em tratamento, pode iniciar o tratamento no próprio posto de saúde, acompanhado pelo clínico e, em alguns casos, encaminhado também para os serviços de referência para tratamento junto com endocrinologista. Existem hoje os programas do município, que são o PROID, que atende tanto o hipertenso quanto o diabético, com consultas mensais, com orientação. Então, tá certo. Ficam os conselhos, né? Falta de tratamento não é, não é, né? Quer dizer, a rede pública dispõe aí, é só a pessoa ficar atenta, principalmente a esses sintomas, e procurar unidades de saúde. Doutora Suzane, a gente agradece a sua participação, suas explicações aqui com a gente. Se você gostou da nossa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar para a gente uma mensagem via WhatsApp, o nosso número é o 988023444. A gente caminha para a doutora Suzane e ela responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutora Suzane. Mototaxistas de Rio Branco tem 180 dias a partir deste mês de dezembro para instalar o mototaxímetro. A determinação é da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito. O equipamento mede o valor da corrida baseado na quilometragem percorrida. Desde fevereiro deste ano, o Sindicato dos Mototaxistas e a RB Trans discutiram testes para definir valores e uso adequado do aparelho por mototaxistas da capital. Com a regulamentação aprovada, o uso do equipamento passa a ser obrigatório pelos promissionários, ou seja, permissionários, na verdade, ou seja, aquelas pessoas que têm direito a utilizar as mototaxias. Ao menos 560 profissionais da área devem se adequar. Desde junho deste ano, migrantes da Venezuela vieram para Belém em busca de melhores condições de vida. São indígenas que estão vivendo em situação precária e de miséria. E para ajudar os imigrantes, a igreja está elaborando um plano emergencial de assistência. Acolher, proteger, promover e integrar. Ações propostas pelo Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial da Paz e que estão sendo praticadas pela Arquidiocese de Belém. Diversos braços da igreja paraense estão unidos na elaboração de plano de assistência aos indígenas venezuelanos, que se encontram na capital paraense. Creio que a igreja tem o dever de sentir essa profunda compaixão, ativa, proativa, e ver o que se pode fazer. É claro que tem que ser uma ação não só com o coração, uma ação planejada, uma ação programática. E é isso que esse grupo está fazendo. A situação é delicada, é grave, atenta contra a dignidade humana e devemos estender a mão a esses irmãos que estão aí. Após um acompanhamento inicial, a Caritas reuniu dados sobre os imigrantes. São 103 pessoas, destas 40% são crianças. Uma parte está sendo acolhida em abrigo destinado pelo governo do Estado. Mas ainda falta muito. O que nós encontramos lá na realidade foi uma situação de penúria, de miséria e de uma situação de risco social muito grande. Inclusive para as crianças e também para os adolescentes e pessoas com o seu estado de saúde correndo sério risco. Além da mendicância, a possibilidade de prostituição infantil também, que nos preocupa muito. Consumo de droga e álcool, que é muito evidente. Isso nos preocupa muito, de dar um atendimento mais humanitário para isso. A arquidiocese levantou seis principais necessidades dos migrantes, que são moradia, alimentação, educação, saúde, atenção pastoral e economia. Agora a igreja trabalha na elaboração de um plano emergencial, para ajudar a mudar a situação em que os imigrantes se encontram. Eu acho que o caminho é esse daí, a gente sentar juntos, formar parcerias. Essa ideia de primeiro só nós como igreja, eu acho que é super importante, porque mesmo que o Estado assuma toda a responsabilidade, nós como igreja, em nome da nossa fé, não podemos ser omisso a isso. Então é questão também de caridade cristã, de acolher o migrante. É um ato de misericórdia isso daí. A Universidade Federal do Pará segue como um dos pontos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, realizando o cadastramento biométrico e outros serviços eleitorais. Nas eleições de 2018, mais de um milhão de eleitores belemensos usarão a biometria e o prazo já está se encerrando. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o eleitor precisa apresentar um documento original, que pode ser a carteira de trabalho, a habilitação ou a carteira de identidade, além de um comprovante de residência atual e o título de eleitor. Na UFPA, o posto de atendimento está sendo no campus básico, no bloco M, próximo ao portão principal, na Avenida Bernardo Saião. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. A quantidade de mulheres que concluíram o ensino superior foi maior que a dos homens no Amapá em 2016. As informações fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. De acordo com o IBGE, os números de mulheres que concluíram graduações superou 19%, enquanto os homens apareceram com 14,7%. Neste mesmo período, 63 mil pessoas tinham o certificado do ensino superior. A pesquisa apontou que as pessoas brancas eram as mais escolarizadas, com 9,9 anos, que as pessoas pretas ou pardas, com 8,6 anos. Além disso, o IBGE indicou que 41,4%, ou seja, cerca de 163 mil amapaenses com 25 anos ou mais, possuíam no máximo o ensino fundamental completo. Quase 35% não conseguiram concluir nem essa etapa escolar. A pesquisa também divulgou que, entre a população com 25 ou mais, 15,3% de pretos ou pardos tinham nível superior, enquanto entre os brancos, esse percentual era de quase o dobro, de 25%. E o governo do Estado do Pará promoveu mudanças no estágio de estudantes no âmbito da administração pública estadual, direta e indireta, autarquias e fundações. O decreto com as alterações foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 15 de dezembro. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a principal modificação é referente ao prazo do estágio, que antes era de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis, e passou para um ano, podendo ser prorrogado por mais um, além da ampliação da jornada de trabalho, que passou para seis horas. O decreto prevê o pagamento também de auxílio-transporte ao estagiário. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com o veículo na hora do Réveillon, a biometria para estudantes no transporte coletivo e o trabalho social da Igreja de São José de Quiluz, aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de segurança no trânsito. Estamos a poucos dias do final do ano. Nessa época, os movimentos de saída na cidade aumentam. Muitas pessoas procuram cidades e municípios próximos aos grandes centros para passar a virada do ano. E para garantir uma viagem tranquila, é necessário fazer a revisão do veículo, o que pode trazer uma viagem muito mais tranquila. Antes de viajar com a família, seu Fernando passou na oficina para conferir o carro. Ele quer evitar os problemas na estrada. A segurança minha e da minha família. E também nós, motoristas, temos que ter a responsabilidade e preocupação de fazer essas revisões quando vai se pegar a estrada. E eu vou pegar a estrada na sexta-feira e tenho que fazer uma revisão, sim. A virada do ano movimenta as estradas do Pará. Muitas pessoas procuram os balneários para passar o Réveillon. Entre os destinos mais procurados estão Mosqueiro, Bragança, Barca Arena e Salinópolis. Fazer a revisão do carro é uma tarefa essencial para rodar tranquilo. Para evitar dessabores durante a viagem, é melhor prevenir do que remediar. Você vê os itens básicos para você ter uma viagem tranquila. Alguns itens são indispensáveis à inspeção. Tem que verificar o estado dos pneus, a suspensão, o freio, a parte do resfriamento do carro, o óleo. São os itens básicos. Como o automóvel é um meio de transporte que está exposto a vários agentes, como as condições do tempo e das estradas, além do próprio desgaste das peças, ele precisa periodicamente passar por uma revisão. O ideal é fazer uma revisão de seis em seis meses ou no máximo de 10 em 10 mil quilômetros. O que acontecer primeiro é o que determina o prazo para fazer a revisão. De modo geral, uma revisão abrange todos os sistemas do carro e ajuda a evitar acidentes. Com certeza, principalmente a parte de pneu, de suspensão, de freio, evita acidentes. E falando em segurança, durante as festas de final de ano, a Polícia Militar do Estado do Pará, em parceria com outros órgãos de segurança pública, devem ter reforço durante o último final de semana de 2017. Dando continuidade das ações da Operação Boas Festas 2017, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará irá reforçar o efetivo operacional dos agentes na região metropolitana de Belém e no interior do Estado. O motivo é a movimentação intensa de saída da capital com direção às praias do Estado. Quem permanece na cidade também terá segurança nos principais pontos turísticos. Os municípios que terão segurança redobrada são Salinópolis, Santa Maria do Pará, Redenção, Altamira, Santarém, Marabá, Barca Arena e Abaitetuba, além dos distritos de Coaraci, Outeiro, a Ilha de Cotijuba e Mosqueiro. Ao todo, serão mobilizados 600 agentes de segurança pública e 100 viaturas na região metropolitana. No interior do Estado, o efetivo será reforçado com cerca de 1.200 agentes. A Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, está com inscrições abertas em concurso público para professores. Mayra Leal tem mais informações. Marcos ao todo são 300 vagas distribuídas entre os cargos de professor de educação básica 1 e professor de educação básica 2. Podem concorrer às vagas profissionais pedagogos e professores das diversas disciplinas que devem ser ministradas. A inscrição para o concurso de Parauapebas vai até o dia 18 de janeiro e deve ser feita pelo site da FADESP. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A sexta-feira será parcialmente nublada em Castanhal. A cidade modelo terá pancadas de chuva no início da noite. A temperatura deve variar entre 23 e 33 graus. No município de Sinop, no Mato Grosso, o dia também será chuvoso. A sexta-feira terá tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas. Os termômetros marcam temperatura mínima de 20 graus e máxima podendo chegar a 34 graus. Já em Carotapera, no estado do Maranhão, o início do final de semana será encoberto e sem previsões de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e máxima de 32. E vamos voltar a falar sobre educação. A Prefeitura de Belém divulgou o calendário das matrículas de 2018 para alunos da Rede Pública Municipal. Mayra Leal tem os detalhes. Marcos, os novos alunos da Rede Municipal de Belém devem ser matriculados a partir do dia 4 de janeiro. A matrícula é presencial e deve ser feita na escola onde o aluno irá estudar, nos dias 4 e 5 ou entre os dias 8 a 11 do próximo mês. As aulas começam no dia 22 de janeiro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E para quem usa o transporte coletivo e a meia-passagem, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém está cadastrando a biometria de mais de 100 mil estudantes da região metropolitana de Belém que utilizam a meia-passagem. Quem não realizar o procedimento pode ter a carteira bloqueada. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém está realizando o cadastramento biométrico de alunos da capital paraense e a Nanindewa que utilizam o benefício da meia-passagem em ônibus urbanos. É muito importante fazer o cadastro porque o benefício é pessoal e intransferível. Então como é um benefício ele tem que ter uma segurança. E a segurança para isso é o cadastro digital. Esse cadastro digital não permite que outra pessoa utilize esse benefício. Então é uma segurança a mais para o estudante. Os números de alunos que ainda não realizaram o cadastramento ainda são significativos. De um total de 350 mil estudantes que tem o seu cartão, 100 mil ainda não tem o cadastro digital. Então para isso nós fizemos um calendário bastante dilatado, vai durar até 4 meses para fazer todo esse cadastramento. E a gente separou pela data de nascimento dos alunos. Então os nascidos em janeiro foram até ontem, agora são os nascidos em fevereiro. E para isso também a gente colocou à disposição em Belém três poços. Nós estamos aqui no mercado de São Brás e também nós temos na estação do BRT, São Brás, nós também temos guichês e no terminal Mangueirão. Isso para facilitar o atendimento. Em Ananindeua está no ginásio municipal, no ginásio municipal conhecido como Abacatão. Ao todo são 350 mil estudantes com a carteira de meia passagem na região metropolitana de Belém. 100 mil estão sem a biometria, 63 mil somente na capital paraense, 23 mil em Ananindeua. Os outros 14 mil alunos correspondem aos municípios de Benevides, Santa Bárbara e Marituba. Estudantes que ainda não realizaram o cadastramento biométrico devem procurar os postos de atendimento em Belém e Ananindeua. Em Belém, no mercado de São Brás, no terminal BRT também em São Brás e no terminal BRT no Mangueirão. Em Ananindeua as pessoas devem procurar o ginásio do Abacatão. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira no horário de 8 da manhã às 5 horas da tarde. É muito simples, basta trazer uma identificação pessoal e o próprio cartão. E o tempo para fazer isso é muito rápido, não chega a um minuto e meio, dois minutos para fazer esse cadastro. A CETRANSBEL alerta os alunos que não fizeram a biometria para não terem o benefício da minha passagem cancelado. Como todo bom brasileiro a gente sabe o que acontece, sempre deixa para a última hora. E que bom que vocês estão aqui fazendo essa utilidade pública para avisar para que venham, porque por enquanto os postos estão vazios, mas na última hora vai haver correria. E algo importante, o cartão vai ser cancelado para quem não fizer a biometria. Alguns estudantes são informados sobre o cadastramento pelas escolas. Minha escola que mandou que era para me tocar a minha segunda via, só que falaram que não era mais para tocar, que era para me fazer a biometria. É por isso que eu vim hoje para cá. Outros compareceram ao posto para atualizar a biometria. É porque não estava passando a biometria no ônibus, então eu só vim fazer o recadastramento do dedo, no caso. Em Belém, a Nanideu, o calendário de atendimento termina em março de 2018. Em Marituba, Benervides e Santa Bárbara, o procedimento só começa a ser feito em janeiro do próximo ano. Um presépio em seu lar. E você ainda pode enviar a sua foto com o presépio em sua casa para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Você pode fazer a foto com sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie a foto com o presépio para o nosso WhatsApp, número é o 988023444 e ela será exibida aqui durante o Nazaré Notícias. E na última matéria de hoje vamos falar de um exemplo de solidariedade que vem da Igreja de Belém. Vamos conhecer o trabalho da paróquia de São José de Quiluz, no bairro de Canudos. Eles trabalham com crianças, adultos e idosos com atendimentos voltados para a saúde, cursos profissionalizantes e assistência social. Por onde se olha, há atividades. O Centro Social Santo Agostinho possui vários projetos de atendimento à comunidade. A gente se centra em quatro pilares básicos. Uno, o tema de saúde, que temos sete consultorios com atendimento de todo tipo. O tema de educação, concursos, profissionalizantes livres. Também projetos volcados hacia as crianças e aos idosos, com diversas formas, educar, soarte, karate, gimnasia rítmica, oficina da memória. E também uma assistência social de demanda espontânea, assim também como a concreta, hacia nossos voluntários e usuários dos projetos. O foco são os moradores dos bairros de Canudos, Terra Firme e Marco. Mas qualquer pessoa pode ter acesso aos serviços. O seu Cosmo, por exemplo, vem de Ananideua para receber atendimento médico e fisioterapêutico. Quando eu cheguei aqui, eu tinha dor de cabeça, a cabeça doia muito, é tonteira, não é dor, é tonteira. Mas tem um médico, eu faço um exame também de médico aqui, né? Aí a doutora passou uns cumprimentos mais e está melhorando. Os serviços de saúde contemplam mais de 300 pessoas. Há atendimento doutológico, psicológico, fisioterapêutico e médico em várias especialidades. Nós temos o clínico geral, a pediatria, ginecologia, dermatologista, acupuntura, fisioterapia, pediatria, odontologia e outros mais. As pessoas que moram no nome do Marco, São Brás, Canudo, Terra Firme e Guamá, eles têm acesso aqui. A não ser o ginecologia que a gente abre para outros bairros. Mas para isso a gente tem que fazer um cadastro, trazer o comprovante de residência, a identidade e uma foto 3x4. E pagar uma taxa de 20 reais para odontologia, 10 para clínico e 5 para fisioterapia. Uma parte dos profissionais é formada por voluntários. Mas a maioria provém de instituições parceiras. O que faz com que o centro seja também um espaço de estágio para alunos universitários. O serviço fisioterapêutico aqui, como a gente passa aqui com os nossos alunos no estágio, no serviço de prática, na disciplina de geriatria, o nosso público são idosos, são pacientes, são pessoas a partir da idade de 60 anos. Então eles vêm encaminhados de outros profissionais, tem o serviço de clínica médica aqui, então a médica pode mandar o encaminhamento, ele precisa de fisioterapia e vem diretamente aqui. Ou ele pode vir diretamente, realmente, eu acho que eu preciso de fisioterapia, eu tenho alguma dificuldade musculoesquelética ou de outra ordem, e ele pode vir fazer a inscrição, a matrícula dele diretamente e vir ser atendido conosco. É o caso da dona Tila, paroquiana de Queluz, moradora do bairro e uma das beneficiadas pelo projeto. Já sou daqui a muito tempo, né, que eu participo da igreja de Queluz. Aí eu sempre fiz aqui, aí eu paro um tempo, aí depois eu volto de novo, e agora eu estou já há um ano já aqui, com essa arrumação do joelho. É muito bom, né, porque muita gente precisa, não é caro, não é baratinho, tem muita gente carente aqui. O centro também é um espaço para capacitação. São ofertados ao longo do ano cursos profissionalizantes diversos. Os diversos cursos que há no centro são oferecidos para as pessoas de baixa renda, pessoas a partir de 16 anos, até a idade que der vontade de fazer algum curso. Se profissionalizar mesmo no mercado, entendeu? A gente prepara mesmo a pessoa aqui para que ela esteja pronta para trabalhar no mercado, pronta para enfrentar o mercado. Nós temos também os cursos de informática básica e avançada, departamento pessoal, operador de caixa, secretariado, manicure, maquiagem. Design de sobrancelha, corte e costura básica, arte culinária, comida natalina que está ocorrendo também esse mês, artesanatos e eletricidade predial, básica. No de panificação, são 18 alunos por turma, que aprendem técnicas de panificação caseira e noções de culinária. Dona Vera Lúcia foi aluna do curso. Hoje é ela que ensina os alunos a botarem a mão na massa. Moda de preparo, dissolva o fermento no leite morno, deixe por cinco minutos, junte o restante dos ingredientes. Um trabalho totalmente voluntário. Ser voluntário, gente, é muito bom, é muito gostoso, né? A gente poder ajudar as pessoas, ser solidária com todo mundo, né? O voluntário é esse, né? As crianças também são contempladas pelo centro, com projetos de alfabetização e acompanhamento social, principalmente para aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Geralmente, chega para a gente as questões de violência, né? As dificuldades das crianças, as ausências por causa dessas questões. Então, geralmente, quando a gente se depara com essas situações, os professores coordenadores nos procuram e a gente tenta intervir, através de visita domiciliar, acompanhar, fazer algumas intervenções junto ao Ministério Público. Então, quando é uma situação mais, mais, que requer uma atenção maior e que muitas vezes não está tendo, está no descaso, né? A gente se depara também com isso. Aí a gente intervém justamente nessas situações. Além do trabalho de alfabetização e de assistência social que é feita com as crianças dos bairros, há também oferecimento de atividades de lazer e de esporte. Aqui, por exemplo, elas podem ter aulas de Karatê. É uma atividade bem bacana, a gente aprende coisas novas, aprende a se defender e a gente faz coisas mais novas, assim, por exemplo, aprende a lutar. Ajudar o outro, levar oportunidades a quem precisa. É a proposta do centro, que escolheu demonstrar o amor pelo próximo através do serviço. Para a igreja inteira, o mais importante, o mais importante é essa parte de cuidado dos mais pobres, da gente empobrecida. Então, o trabalho da igreja não é somente sacramental, mas que se centra, sobretudo, e muito, nessa labor com o mais desfavorecido da sociedade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!